Música Começando mais um programa Construção e Valor aqui pela TV Bandivale. Um prazer ter vocês comigo mais uma vez nessa oportunidade que eu tenho de chegar até você através da Bandivale e também das nossas plataformas digitais. Muito obrigado pela sua sempre audiência aqui conosco. Bom, Construção e Valor, falando cada vez mais um pouco do mercado imobiliário, da construção civil e naturalmente quando nós falamos do mercado imobiliário, nós estamos falando da relação entre o consumidor, entre as empresas, falando um pouco sobre como essa relação se dá nos dias atuais. Cada vez mais nós precisamos nos atualizar. É necessário entender como que essa relação está acontecendo no mercado imobiliário de uma forma geral. E para isso, naturalmente, existem os interlocutores relacionados ao mercado imobiliário, que é o corretor de imóvel, que é aquele intermediador. Todo mundo que quer comprar um imóvel precisa de um corretor, precisa de alguém para intermediar. E como que isso está acontecendo nos dias atuais? Como que isso está acontecendo nesse dia de hoje, que nós temos essa transformação, que nós temos esse ambiente tão disruptivo no mercado da construção civil e no mercado imobiliário. Para isso, até chamo a sua atenção numa matéria que eu quero colocar aqui, que naturalmente vai mostrar para nós como cada vez mais isso se torna real. Ou seja, imobiliário e corretor se tornam curadores na hora da negociação. Então, quando a gente fala, literalmente, de negociação, não tem como nós falarmos do mercado imobiliário sem citar essa tão importante figura que é a intermediação imobiliária. Não tem como você que está nos assistindo, nos ouvindo, deseja adquirir seu primeiro imóvel ou você que vai fazer um investimento no mercado imobiliário. Essa relação é extremamente importante, inclusive, respaldada pela nossa legislação. E para conversar e para trazer aqui para nós todo esse conhecimento, eu tenho a honra de receber aqui o Alfredo Freitas, que é da Nova Freitas, imobiliária de muita tradição aqui da nossa cidade, de São José dos Campos, também diretor da BMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, para falar um pouco, trazer um pouco dessa experiência, dessa relação tão importante. Primeiramente, Alfredo, obrigado de verdade por você estar aqui com a gente hoje. Nós é que agradecemos e, enfim, muito feliz de estarmos aqui como corretores, para falar para o público o quão nobre é essa profissão. Então, nós é que nos sentimos muito honrados de termos aqui, você ter nos dado a oportunidade de falar um pouco do nosso mercado e da nossa profissão. Claro. E quando a gente já começa, Alfredo, literalmente dizendo o seguinte, o comportamento do consumidor tem mudado a cada dia mais, principalmente em relação a essa transformação digital, mercado como um todo. E eu queria que você falasse um pouco para nós, para quem está nos assistindo, um pouco dessa transformação. Quanto que, ainda mais, sua imobiliária, a sua atuação aqui no mercado, ou de uma forma geral em relação ao mercado, toda essa transformação, como que você tem visto isso acontecer nessa tão importante e nobre profissão que é a corretagem? Olha, muita coisa vem mudando aí. E, infelizmente, para melhor. E, principalmente, para o nosso público, que é o consumidor, que, aliás, é isso que ele espera da gente. Sim. Que a gente, obviamente, mais bem treinado, com mais ferramentas e atualizado com relação às nossas práticas, possamos levar um serviço melhor, que é esse o objetivo que nós temos, né? Trabalharmos efetivamente para produzir ou entregar produtos melhores, serviços melhores. O produto, quando a gente trabalha para uma construtora, a gente precisa estar conhecedor dos produtos imobiliários. Qual é o corretor hoje que vai trabalhar e não conhece ou deixa de conhecer aquilo que mais é importante, que é entender o produto que ele está vendendo e poder traduzir, passar para o seu cliente, as informações importantes da construtora, dos aspectos técnicos, tecnológicos, das vantagens que ele tem com relação àquele produto. Então, o corretor precisa ser muito bem treinado. Acho que essa percepção, a maioria dos corretores já estão conseguindo responder por isso. O processo de treinamento, Magno, o processo de aperfeiçoamento, vem acontecendo, felizmente, na nossa profissão, para que a gente possa estar junto com a construtora, também nós, corretores, possamos estar suficientemente treinados para poder oferecer essa informação adequada, confiável, transparente, né? E que o consumidor, poxa, eu estou entendendo melhor esse produto, porque as construtoras também, de uma certa maneira, vêm se moldando ao comportamento da sociedade, né? Depois da pandemia, a pandemia foi um grande visor de águas, né? Ou seja, modos, costumes, que tipo de imóvel que eu quero, né? Eu preciso ter um, especialmente na pandemia, precisava ter um imóvel que pudesse acomodar a família em casa e o negócio em casa, né? Então, o chamado home office. Como fazer isso, né? Então, houve uma mudança, assim, muito grande e o corretor precisou se estruturar com isso e, de uma certa maneira, pós pandemia, isso vem acontecendo, né? Ou seja, há necessidade do corretor conhecer materiais e o corretor está dando uma resposta efetiva para isso. A gente tem sentido isso. Aqueles que, obviamente, não se adaptarem com isso vão, realmente, sofrer e não vão conseguir, obviamente, se adequar com essas movimentações que a gente vem tendo. E você citou uma situação muito importante, que é a situação, justamente, dessa transformação. E quando a gente fala de toda essa transformação do mercado, propriamente dito, ainda mais após esse período difícil que nós tivemos aí há dois anos atrás, a profissão, propriamente dito, do corretor. Existe hoje muita tecnologia inserida nessa profissão, assim como as outras demais, naturalmente. Isso tem... A classe, de um modo geral, ela está se atualizando? Você observa que ela está se preparando? Ou você acha que tem causado um certo conformismo? Ou, por exemplo, poxa, a tecnologia vai fazer algo por mim? Como que você tem visto essa movimentação em relação à classe? Ou seja, o quanto que o mercado de corretores tem se preparado para esse atual momento? Olha, a gente sente algumas barreiras. Vamos lá. Temos que também ser... As pessoas um pouco mais de idade, um pouco mais... Os corretores mais tradicionais, vamos assim dizer. Embora a gente tenha boas surpresas, a grande maioria realmente sentiu um susto ao mexer com as chamadas CRMs, que são essas ferramentas de tecnologia que ele lida com os contatos digitais, os clientes digitais, que vêm pelos mecanismos digitais. Então, tem alguns que se assustam um pouco. Mas eu diria o seguinte, a grande maioria está entendendo que isso veio para ajudar. Ou seja, quando você fala em IA generativa, que hoje você está em uma etapa acima até da inteligência artificial generativa, que é uma ferramenta que nós usamos, inclusive, na nossa imobiliária. Ou seja, o cliente conversa com um robô e nem sabe ou nem parece que está conversando com o robô. O robô prepara esse cliente, conversa sábados, domingos, depois da meia-noite, qualquer horário, com tamanha interação com o cliente. E depois, é claro, o robô não faz o serviço. O corretor tem que estar preparado para receber esse cliente, que de uma certa maneira foi recepcionado por essa ferramenta tecnológica, e depois passa para o corretor, para que o corretor possa fazer esse trabalho. E aí é importante que ele já, de uma maneira mais acabativa, parte para as visitas, faça um trabalho proativo, atenda de uma maneira... Uma curadoria, que nem a gente viu ali na matéria. Uma curadoria que possa estar ali aliando a tecnologia, as expectativas do cliente, que isso é importante. A empatia, que é importante. Ou seja, se posicionar no lugar do cliente, entender os desejos, porque hoje a gente tem os conflitos de geração, temos as gerações ditam o ritmo de atendimento, ditam o ritmo de comportamento, em como o corretor tem que lidar. Você imagina se você pega um corretor um pouco mais tradicional, não vou nem dizer antigo, mas um tradicional no ambiente. Para lidar com uma geração mais nova, é importante que ele conheça um pouco isso, ele precisa de treinamento, Magno. Se ele não estiver adaptado com essas circunstâncias, há necessidade. Então, as escritórias imobiliárias estão se movimentando. Dentro da BMI, da qual eu faço parte, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a gente vem discutindo essas questões de como atender as diferentes gerações, passa essas informações para os nossos corretores. Eu sei que, de modo geral, as boas imobiliárias estão fazendo esse trabalho. Esses treinamentos têm que acontecer de maneira contínua, intensa, e tem que ser da cultura da empresa. Então, hoje, na cultura das imobiliárias, tem que ter treinamento, entender que as coisas mudaram, ou seja, precisa ter um treinamento do corretor para recepcionar essas ferramentas de tecnologia, lidar com o dia a dia com essa ferramenta. Fundamental. Lidar sem nenhum tipo de receio de mexer com equipamentos que não são nada... Para alguns, pode até parecer um pouco não amistosos, mas o computador, a referência com a internet, a referência com os programas tem que ser tratado de maneira muito amistosa hoje, ou seja, veio para ajudar... Para ajudar, né? E veio para ficar. Ou seja, essas estruturas aliadas ao trabalho humano, ao nosso trabalho, o trabalho físico, presencial, porque nós vamos dizer também, tem muitos clientes que vêm aves dizer, poxa, aquela construtora merece a minha confiança? Ou seja, estamos seguros em trabalhar? Ainda temos esse público que gosta disso. A sua imobiliária está de que maneira colocada no mercado que eu possa fazer uma compra segura? Sim. E ainda existe, né, Alfredo, a importância, principalmente porque a gente tem diversos públicos e segmentações. Então, você tem o cliente consumidor que está adquirindo o seu primeiro imóvel, você tem o cliente consumidor que está fazendo um upgrade em relação a... Já tem o imóvel, mas está melhorando a sua qualidade de investimento. Você tem o investidor. Quando você fala do primeiro imóvel, ainda existe a relação, embora a gente esteja falando de tecnologia, existe ainda a relação por parte do consumidor, do cliente, de ter a segurança do interlocutor que faça aquela curadoria da venda, que nem você acabou de dizer. Quem é a construtora? Esse produto atende ou não as minhas necessidades? Porque é necessário ter esse respaldo, né? Essa figura que faz toda essa interlocução, essa intermediação, literalmente, dizendo que dá para o consumidor final aquela segurança de adquirir a sua propriedade, o seu investimento, né? É muito interessante o que você falou, porque a gente percebe, nós estamos no dia a dia, eu sou um corretor que ainda estou muito no dia a dia, eu atendo muito os clientes, eu vou a plantões, eu fico no plantão, essa interação é importante. Então, as pessoas ficam ali, mas como é que é esse processo aqui? Qual é a comparação desse produto com esse produto? Ou seja, eles querem também, o cliente hoje está muito preparado. O cliente vem com muita informação e aí você precisa ter ainda mais informação para os aspectos de comparação de produtos, né? Mostrar que tal região pode ser mais interessante em função do deslocamento de trabalho, crianças na escola, saúde, né? Que são também itens muito importantes. Quem mora em grandes centros está próximo do metrô, se não está próximo de locais onde ele vai fazer um rápido deslocamento. Então, essas coisas, as pessoas precisam escutar, entender, as pessoas gostam também de confirmar suas percepções. Sim. É interessante isso. Criar essa conexão, né? Criar essa conexão. Quando eu crio essa conexão, puxa, aquele corretor falou exatamente o que eu estava já pensando. Ele está me dando exatamente um crédito à minha informação. Ele está realmente consolidando a informação que eu tinha. Porque as pessoas, como eu disse, vêm informadas e querem saber, tá bom, e o investidor, que é um outro perfil, vou tirar o dinheiro do banco aqui, vou passar para essa... Que melhor você me aconselha, né? Como é que eu... Ainda é mais sofisticada essa relação, né? Você tem aí um cliente muito mais exigente, digamos assim, que quer também... Qual é o momento para eu tirar meu dinheiro agora do banco para eu poder vir aqui para o investimento imobiliário? Fundamental. O corretor conhece, tem uma percepção exata do movimento econômico, está com informações do sentimento econômico, do que o país está... O que está acontecendo com a taxa de juros. Atualizado, né? Atualizado. Então, o corretor tem que ler, afeta as informações políticas, a informação política e economia. Não vai ficar discutindo questão política com o cliente. Se ele quiser bater um papo, até vai. Mas, assim, a ideia de entender um pouco o seu país, a sua cidade, o seu estado, a sua região, é importante que o corretor saiba como estão os caminhos. Para contextualizar naturalmente. O estado de São Paulo, vamos ter o trem de alta velocidade aqui. Que impacto vai acontecer com a região do Vale do Paraíba? O que vai acontecer com a região de Campinas? Exatamente. Consolidar a informação do cliente investidor e até para quem está comprando e morre para morar. Poxa, como é que vai melhorar a minha mobilidade nesse local? Dia desse, estava um cliente mesmo perguntando, Alfredo, estou aqui em uma região de Eugênio de Mello, quero comprar uma propriedade na região leste de São José dos Campos. O que vai acontecer na condição viária do município? Você pode me passar alguma informação? Ou seja... Se você não estiver minimamente... Se não estiver minimamente informado... Não dá. Ele até tem algumas... Olha, eu conversei com o prefeito num debate e tal, ele está falando isso para mim. Então, tá bom, vamos lá, tentar passar algumas informações importantes que eu acho que pode melhorar ainda mais o seu comportamento com o seu investimento. É, e naturalmente sente essa segurança, né? Alfredo, eu vou pedir agora... Segura aí, o papo está muito legal. Olha, eu vou chamar aqui agora um quadro muito legal que a gente tem, chamado Mulheres à Obra. E eu queria que você que está assistindo, aguenta aí que a gente vai vir agora o quadro Mulheres à Obra e daqui a pouco a gente vai continuar essa conversa com o Alfredo aqui que está muito legal. Então, roda a vinheta. Reformar o seu apartamento pode ser tranquilo, desde que você se cerque de profissionais competentes e atenda a NBR 16-280. E hoje nós vamos conversar com a engenheira civil Natália Coelho que vai nos falar o que é a NBR 280, como se aplica. Olá, ótimo dia, Natália. Que bom tê-la aqui no Construção e Valor, no programa Mulheres à Obra. Você, que é uma mulher à obra, fala pra gente o que é a NBR 16-280, como se aplica. Olá, bom dia. Agradeço a primeira oportunidade de estar aqui no programa e um pouquinho eu vou falar sobre a NBR 16-280, que garante a integridade das construções dentro de reformas em condomínio. Ótimo, perfeito. Sabemos que o síndico, me corrija se eu estiver errada, ele tem responsabilidade civil, criminal, sobre tudo o que acontece dentro do condomínio. É verdade que é preciso, sempre que vai fazer uma reforma dentro de um apartamento, comunicar o síndico atendendo a NBR 16-280? E como é feita essa comunicação? Sim, correto. Precisam apresentar documentações aos síndicos, como o plano de reforma, que contém escopo dos serviços que serão realizados, profissionais e a sua identificação, dos profissionais que estarão na obra, e o prazo de obra. Além disso, alguns dos escopos exigem a emissão de ART ou RRT, dependendo do profissional qualificado para a execução. Perfeito, mas vamos explicar para o pessoal que está nos assistindo o que é ART, o que é RRT? ART é a Anotação de Responsabilidade Técnica emitida quando o profissional é um engenheiro civil. E ART é o Registro de Responsabilidade Técnica emitida quando o profissional responsável é um arquiteto. Muito bom. Mas fala para mim, em todos os casos, é preciso atender a NBR 1680? Tem que ter ART? Tem que ter RRT? Se eu for fazer simplesmente uma pintura, precisa? Para serviços simples, como pintura, que não altera a estrutura do edifício, não precisa de ART. Para a troca de pisos, que envolve materiais de alto impacto, envidraçamentos de sacadas, instalação de ar-condicionado, perfuração de laje como rebaixo de forro, exigem ART. Ah, está vendo? Como a nossa obra pode ser tranquila, mas precisa de acompanhamento de um profissional responsável, cumprir certas normas. Então, eu vou pedir para você, Natália, deixar aqui o seu contato, caso alguém tenha mais dúvidas sobre a NBR 16280, queira contratar os seus serviços, Fala para a gente qual é o seu arroba do Instagram, como o pessoal pode encontrar você. Meu arroba do Instagram é arroba enge underline Natália Coelho. Muito obrigada, Natália, pela entrevista, obrigado por dividir com a gente tanto conhecimento, importante para a reforma de um apartamento. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Voltamos para o estúdio, agora é com você, Magne. Bom, pessoal, vocês curtiram aí o quadro Mulheres à Obra, com Natália Rico, muito legal, cada vez mais trazendo contextos muito interessantes aqui para o nosso programa. Mas é o seguinte, nós estamos aqui batendo um papo muito interessante com o Alfredo, que justamente está trazendo para nós aqui todas as informações relacionadas a essa relação do mercado imobiliário, falando um pouco das percepções, oportunidades e desafios que nós temos para esse segmento. Então, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai continuar esse papo. Fica aí, a gente volta já já. Pessoal, voltando aqui, segundo bloco, com o Sonho e Valor hoje, falando aqui com o Alfredo Freitas, que é diretor da BMI, também da Nova Freitas, imobiliária de muita tradição aqui da nossa cidade. E, Alfredo, no primeiro bloco, a gente falou muito da profissão, propriamente dita, do corretor de imóveis. E muita gente, naturalmente, assistindo e ouvindo aqui essa conversa, fica aqui também uma coisa muito importante para a gente dar essa reciprocidade, essa devolução para quem está nos ouvindo e assistindo, que é o seguinte, o que você pode dizer em relação a todo esse contexto em termos de segurança na hora de adquirir o seu imóvel? Que tipo de orientação, dica, você pode trazer? Porque não é... A compra do imóvel, seja ele para moradia, seja ele para investimento, seja ele para qual for o viés, não é algo tão simples. Precisa de muita informação, precisa de muita segurança jurídica. O que você pode trazer de orientação para o nosso ouvinte? Olha, eu diria o seguinte, a primeira grande dica é o seguinte, consulte um bom corretor de imóveis no primeiro momento, porque com certeza ele vai dar dicas importantes, especialmente aquele corretor que já está habituado. É legal procurar alguém que possa ter dito, eu fiz um negócio com aquele corretor naquela imobiliária e gostei do atendimento, gostei da forma como o corretor atuou e da segurança com que o corretor me passou as informações. Então, eu já tive uma experiência positiva. Então, a primeira dica é, cheque quem teve uma boa experiência e procure ali, com essa indicação, te levar a esse corretor ou essa imobiliária que deu. Porque, geralmente, esses escritórios, nós temos aí boas estruturas, falando aqui de São José dos Campos, por exemplo, temos boas imobiliárias, bons corretores, gente muito qualificada que pode atender e dar as informações de um... Enfim, de como é que aquele produto, seu produto está devidamente estruturado, como se fazer uma boa aquisição, de que maneira... Esse produto tem o registro de incorporação? Começa pelo básico. Está devidamente estruturado? Tem o seu registro? Porque ainda temos situações que nos preocupam no mercado com relação à RI, embora tenha outras formas de construção que não necessariamente usam o RI e são legais, mas existem as formas corretas de procurar e saber direitinho, porque tem a chamada construção com preço de custo, tem a chamada construção de preço fechado e há necessidade do cliente entender como funciona isso. E não é uma coisa do dia a dia das pessoas, ele não entende isso. Não é, Magno, isso, exatamente. Então, as pessoas não têm boa noção disso e é importante que o corretor traga informações precisas de como é que funciona e como fazer uma aquisição. Para isso, a empresa deve possuir ali o seu corpo jurídico, porque normalmente boas construtoras também têm um corpo jurídico que vão dar informações. Quando você está procurando o produto, a imobiliária também. Na hora do contrato, várias situações são importantes. As mais elementares possíveis é começar a leitura de cláusulas, como é que são as cláusulas de um contrato. Você precisa ter o apoio do advogado. Boas imobiliárias têm um advogado que vai prestar contas disso para você, vai informar se aquelas cláusulas são equilibradas, que estão harmônicas, vamos assim dizer. São contratos que estão equilibrados entre os direitos do construtor ali e o seu direito como comprador. O construtor, no caso, o vendedor, a vendedora do produto. Há que se ter um equilíbrio nesse processo. Então, um departamento jurídico, junto com um corretor estruturado, que saiba compreender e dar essas informações dos contratos, são muito valiosos. Claro, certidões, quando você vai comprar imóveis prontos, saindo dos imóveis de lançamento para os imóveis prontos, aí entra também uma grande importância de você ter o corretor que sabe buscar todas as certidões pertinentes. Hoje, muitas certidões são tiradas pela própria internet, sem custo nenhum, mas são importantes que precisem dar segurança. Quem é que tem essa informação que dá uma coletânea adequada do que é e de quais são as principais certidões que dão segurança para o comprador? O próprio corretor pode fazer isso, uma boa imobiliária pode fazer isso. Isso é natural, é o óbvio, mas nem sempre a gente vê... Você fez uma pergunta muito importante, porque as pessoas, às vezes, vão comprando e não tem informação adequada. Até porque tem gente ainda caindo no corpo da carochinha e realmente caindo aí na lábia, vamos assim dizer, de, infelizmente, profissionais não capacitados, de imobiliárias não estruturadas, que acabam, infelizmente, porque o mercado imobiliário, assim como a economia, de um modo geral, acaba crescendo, o mercado imobiliário evoluiu, cresceu, e aí muitas pessoas, não de forma estruturada, abriram as suas imobiliárias, que a gente chama de imobiliária de um corretor só, imobiliária que não tem uma estrutura, imobiliária que não... E aí acaba não dando esse devido suporte, como você falou, acho que é importante chamar a atenção disso. Então, não estou aqui querendo dizer que o corretor autônomo, ele não tem essa capacidade, mas tomar muito cuidado para ter esse respaldo, porque a pessoa está comprando um imóvel e ainda tem pessoas que compram o contrato, não tem um suporte para poder, obviamente, ter essa leitura harmônica em relação a, que nem você bem disse, poxa, onde que você tem que tomar um cuidado aqui? Olha, olha onde que estão os seus direitos, suas obrigações. E isso é de fundamental importância avaliar na hora de fazer, seja qual for o processo. Magno, perfeito o que você falou. Você sabe que na locação, muitas vezes, nós temos fraudes nas locações. Olha só, aí o proprietário entregando imóvel para uma administradora, falando um pouco da locação, falando de lançamentos, imóveis prontos, alguns cuidados na locação. Ou seja, nós temos uma situação, até certo ponto, grave. As locações agora, com as garantias, que estão no modo digital, evoluiu muito, também deu margem a aproveitadores. A gente, pessoas mal intencionadas, que se fazem passar até dentro das plataformas digitais corretas. Então, você precisa ter cuidado com isso. Ou seja, o proprietário que está buscando uma imobiliária, buscar as empresas que têm o conhecimento das garantias, que cuidam de se preocupar em ter as chamadas biometrias faciais, que é uma dica para quem está querendo fazer locação, o proprietário que está lá entregando uma locação, atenção nas suas garantias, porque não basta ter uma ferramenta digital ali à disposição. As ferramentas digitais têm que estar preparadas para receber hoje e tem um volume de incidência de fraudes acontecendo no seguro-fiança. Para você ter uma ideia, que é uma outra modalidade, porque tem modalidades que são baseadas no cartão de crédito, que são algumas empresas que baseiam as suas garantias locatistas no cartão de crédito, outras que não são no cartão de crédito e outras que são no seguro-fiança. É igual um seguro e que você contrata por um valor e que tenha havido, infelizmente, fraude. Para isso, o proprietário precisa buscar a imobiliária que vai dar uma informação se aquela companhia seguradora tenha os mecanismos anti-fraude. É importante, muito importante. É importantíssimo isso. E, obviamente, o próprio inquilino que está buscando saber o que já aconteceu na outra ponta de que não era o proprietário que estava alugando efetivamente e mandou. Pagou a taxa. Dia desse eu vi uma pessoa me ligando lá. Alfredo, o que eu faço? Paguei para um cara que não era o proprietário. Paguei a taxa do primeiro aluguel. Como que eu pude acontecer isso? E, inclusive, fui no prédio, peguei a chave com o porteiro. Nossa. E tudo parecia legal, tudo parecia... Acho que daí é a importância de ter... Olha o nível que eu cheguei. Então, muito boas essas observações. E é importante ter um elo de intermediação confiável. É importante para você fazer... É importante. É, e aí, também, eu acho que, nesse contexto de orientação, uma coisa que muito acontece, e nós que estamos atuando no mercado, a gente vê isso acontecer, às vezes, ainda com frequência, infelizmente, que é o quê? É justamente a antecipação de valores quando ainda não existe nada firmado. Então, ou seja, de repente, você que está aí nos assistindo, tome muito cuidado quando alguém fala assim, eu preciso de um valor adiantado, deposita isso daqui na minha conta, segue o Pix aqui para segurar a reserva. Ainda existem muitas pessoas más intencionadas, como você bem disse, né, Alfredo? Que, infelizmente, se aproveita desse momento, né, criando situações, inclusive, para prejudicar as pessoas, né? Pessoas entram, enfim, no digital, é impressionante, Magno, com a cabeça de algumas pessoas, graças a Deus, não é a maioria, mas isso atrapalha o segmento, mas tem. Umas pessoas entram e conseguem construir ferramentas para poder, obviamente, burlar os sistemas e criar uma situação muito delicada para alguns ambientes. Então, hoje, no ambiente digital, como no ambiente presencial, por isso que tem aquela história, né? Se você está conversando olho no olho, legal, bacana, porque isso é o presencial, é o físico e ainda temos isso no mercado. Aqueles que estão usando as ferramentas digitais nos diversos ambientes imobiliários, seja no ambiente de lançamento, de imóveis usados ou prontos, como a gente chama, na locação, busquem se certificar de todas as garantias. Existem mecanismos, né? Quando você chegar no escritório corretor, deixa eu ver sua credencial. Primeira coisa também. Posso me... Você podia me dizer o seu número de conselho, da sua profissão? Não se acanhe em pedir isso para o corretor, porque ele precisa se apresentar também. Olha, eu tenho cresce, eu estou aqui com o meu crachazinho, meu número do cresce é 31, 235. Não por acaso, esse é o meu cresce, tá? Então, é... Ou seja, esse meu cresce, pessoa física. O corretor de imóveis... Não tem um... 235. É, então, sou um dos mais antigos, com o número de cresce bem antigo. Então, 1986 é meu cresce. Só para ter uma referência para quem sabe disso, o meu cresce é de 2010, 11, é 123, 214. Sim, velho. Diz que está quase agora, acho que nos 280, quase 300 mil, né? Ou seja, o meu... Cresce, o que é cresce, gente? Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. É o órgão que nos fiscaliza, é o órgão que nos dá, enfim, acompanha o nosso exercício profissional, é igual o CREA, do engenheiro arquiteto, CRM, do médico, nós também temos o nosso conselho. Então, é importante para as pessoas pedirem isso. E aí vem a saúde da construtora, olhar balanço, puxa, mas eu tenho que fazer tudo isso? É importante também dizer que a comercialização de imóveis, sendo a intermediação por um corretor de imóveis devidamente credenciado. Pode, em diversas situações que as pessoas acham que isso não tem, ah, não, vou fazer uma comercialização aqui, o Acolá, ah, comprei de um corretor sem cresce, alguma coisa. Eu escuto muita gente falando, ah, isso famoso não dá nada. Sem cresce é exercício ilegal da profissão. É exercício ilegal. Exercício ilegal, é crime. É importante dizer que é crime. É crime, o corretor que está fazendo isso não tem o conselho, por isso que eu estou dizendo, procure um corretor credenciado, você vai ter mais segurança, né? Daí, um corretor credenciado, você já tem um passo importante e vamos para outras questões que são também, como já falamos aqui, agora mesmo, que são as informações que você vai construindo naquele relacionamento com o corretor. Mas se já vem de um relacionamento indicado por alguém, melhor ainda. Perfeito. Alfredo, o papo muito bom, passa muito rápido, mas eu acho que ficou aqui, para quem está nos assistindo, essa instrução, né? Num primeiro bloco, falando muito sobre essa atualização do mercado e nesse segundo bloco, acho que você trouxe aqui instruções e orientações extremamente importantes. Muito honrado pela sua presença aqui no Construção em Valor e eu espero que você possa voltar mais vezes. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui com o seu público e falando de um tema tão importante, né? Que é a habitação. Sim. Acho que a habitação está dentro de todos os lares brasileiros, a importância da habitação, que nós representamos, né? Todo o ecossistema do mercado imobiliário, o quanto é importante para o país e para cada cidadão que deseja a sua unidade própria, a sua casa para morar. Com certeza. Obrigado, viu? Bom, pessoal, esse foi o papo aqui com o Alfredo, que justamente trouxe para nós aqui toda uma informação, orientação, contextualizando todo esse cenário atual do mercado imobiliário, principalmente no exercício da atividade da intermediação imobiliária. Antes de encerrar, vamos agora ao quadro Saúde e Performance com o Dr. Labinas. Roda a vinheta. Você é uma pessoa que muitas vezes precisa ficar pensando no que os outros acham de você, fica imaginando as cenas mais catastróficas do que você vai fazer ou vai deixar de fazer e como as pessoas vão pensar nisso? Ou seja, você toda hora fica pensando na opinião dos outros? Vou te dar uma dica aqui que eu acho que é muito importante para o seu dia a dia. Parece óbvia, mas eu quero que você reflita nela. Vamos supor que você seja uma maçã, né? Se é uma maçã, tem gente que gosta de maçã, eu gosto de maçã. Você pode ter um amigo que gosta de maçã, um colega gosta de maçã, mas nem todo mundo gosta de maçã não quer dizer que a maçã não seja uma fruta boa, não seja uma fruta que te ajude, não tenha componentes saudáveis e não seja boa de modo geral. Simplesmente tem alguém que não vai gostar de maçã. A mesma coisa com você. Não quer dizer que você não seja uma pessoa bacana, correta, adequada, inteligente, que você seja uma pessoa boa de modo geral. Simplesmente vão ter pessoas que não vão gostar de você, independente do seu jeito, independente de quem você é, porque não é uma questão sua, é uma questão do outro. Repassa isso para as pessoas, converse com as pessoas que são seus amigos, pessoas próximas, para que você consiga entender que não adianta a gente viver uma vida buscando validação do outro. A validação tem que ser nossa, é de nossa insuabilidade e é uma questão apenas nossa. Se o outro não gosta de você, a questão é do outro. Ó, e não esquece, hein, no próximo sábado tem mais dicas muito interessantes para você. Chegando aqui ao final de mais um programa Construção e Valor, hoje falamos muito, como vocês observaram, a relação do mercado imobiliário, falando um pouco de orientações para você que quer adquirir um imóvel, que quer fazer algum tipo de transação nesse mercado imobiliário. É extremamente importante entender como tudo se dá, como tudo funciona, para que você possa fazer uma excelente negociação, um excelente investimento, de forma segura e de forma correta. Obrigado pela sua audiência, eu espero vocês no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto